Primeiramente, boa noite. Queria contar um pouquinho da nossa história para vocês. A grande maioria, devido a, vamos colocar assim, são os mais próximos hoje que estão aqui, né? Então, assim, a grande maioria já conhece, mas a gente queria contar alguns detalhes aí, para quem ainda não sabe, né? A gente se conheceu em 2008, né amor? Foi na... a gente começou a trabalhar... na verdade ela já trabalhava lá, né? Era uma escola de cursos, né? E aí a gente se conheceu, ela trabalhava no setor dela e eu no meu, são dois setores totalmente diferentes. E assim, ela passava, eu sempre achei ela muito linda. Eu nem olhava, eu nem olhava. Mas assim, ela... pelo que a gente ouvia falar, é ela que, desde que eu cheguei, que ficava me olhando e tal. Não é ela mesmo que... não é verdade, amor? Foi, eu que notei primeiro e fiquei meio faqueirando ali na minha, mas ele não olhava, tentando. Eu era totalmente profissional, né? Vamos falar a verdade. Eu estava lá para trabalhar, brincadeira. E aí, foi surgindo comentários e tal, e aí a gente acabou resolvendo, ah, vamos marcar para a gente conversar fora aqui do local de trabalho, né? E aí, viemos justamente aqui, né? No Bosque Maia. É... Por volta de... uma hora, logo... uma e meia, duas horas, mais ou menos, logo após o almoço, né? Aí a gente veio, deu um passeio, tomou um sorvete, bateu um papo. E aí a gente sentou aqui no banco, né? Não, aliás, né? Um detalhe importante, né? A gente estava andando no parque, e aí muita gente olhando para ela, né? E tal. E eu falei, posso pegar na sua mão, né? Não quero que ninguém fique te olhando, não. Não foi? Foi uma desculpa para pegar na minha mão. Mas aí eu peguei na mão dela, e a gente continuou andando. Aí chegou mais aqui para a parte do final do parque, né? A gente resolveu sentar. Foi batendo o horário, né? E aí eu pedi um beijo para ela, né, amor? Você tentou me dar um beijo. É, eu tentei dar um beijo. Foi. E aí eu virei o rosto. Aí ela falou assim para mim, hoje não, né? Falei, então amanhã pode, né? E aí foi conversa vai, conversa vem, isso já era umas três e meia, quatro horas. E aí a gente já tinha que ir embora, já. Já tinha passado um pouco do horário de ir para casa. Aí acabamos indo para casa, e eu bravo, bravo, porque tinha futebol, quatro horas. Foi, ele me deixou em casa, rua de cima de casa. Quase que eu não quis deixar ela em casa, só porque ela não me deu beijo. E eu achava bravo, porque não ganhou o beijo e ainda chegou atrasado no jogo. Cheguei atrasado no jogo ainda, né? Foi. E aí a gente começou, após isso, né? Após esse dia a gente começou o contato normal, no século XIX, né? Brincadeira, né? Ainda era Orkut. Era Orkut, MSN, então assim, não tinha esse contato direto com o celular. E aí a gente começou a falar mais pelo MSN, né amor? Foi. E aí ficamos mais ou menos aí uma semana conversando pelo MSN, e aí batia um papo no serviço, porque eu trabalhava tarde e ela de manhã. Então assim, a gente não tinha muito tempo. Aí na semana seguinte, a gente resolveu se encontrar de novo. E aí que a gente resolveu realmente assumir algo mais sério. Ela gostou realmente, eu também gostei. A conversa bateu. E a partir daí a gente começou realmente a namorar, vamos falar assim, né? E aí no início foi muito difícil, né? Todo relacionamento no início é bem difícil. Aí primeiro eu fui lá conhecer... Não, primeiro você foi conhecer meus pais. Você foi conhecer seus pais. E aí depois eu fui lá conhecer os pais dela. E aí com três meses, não, uns dois meses de namoro, a gente resolveu por uma aliança de compromisso. E aí foi cada vez dando mais certo. E aí o tempo foi passando, passando. Aí com quatro anos, né amor? Com quatro anos. Quatro anos, a gente já tinha feito bastante passeios. Tinha ido para visitar a família dela em Goiânia. Muito gostoso, passeamos bastante. E aí logo em seguida, com quatro anos, a gente estava numa fase bem difícil do nosso relacionamento. E aí a gente sentou e teve uma conversa. E falou, meu, é isso que a gente quer. É realmente isso. Vamos para frente. E aí foi onde a gente resolveu noivar. Foi aí que a coisa começou a ficar mais séria, né? Vamos falar a verdade, né? E aí a gente começou a fazer mais planos, né? A partir dos quatro anos de namoro. Foi. A gente começou a fazer mais planos. Começamos a querer mais conquistas. E cada vez ficar mais próximos. E a aceitação da família foi cada vez maior a partir daí. Então aí que, vamos dizer assim, né? Aí que ela começou a ser realmente tratada como uma filha na minha casa. E eu fui tratado como um filho na casa dela. E aí a gente foi realmente cada vez se dando melhor. E aí mais ou menos com, vamos colocar, com dois anos de noivado, a gente falou, não, vamos casar. Aí no dia 5 de outubro, né? Foi. 5 de outubro de 2015. Que foi o primeiro passo de uma grande conquista nossa, né? Que foi a construção da nossa casa, né? E a partir daí foi só vitória. É claro, com muita dificuldade também. Com muita luta, né? Quem tá próximo da gente sabe o que a gente passou. Sabe o que a gente passa e sabe o que a gente lutou pra estar aqui hoje. Hoje, né? Posso falar pra vocês que a gente já tá casado, né? Vocês vão ver esse vídeo, a gente já vai estar casado. E feliz demais. É uma coisa que a gente começou há 8 anos atrás, 8 anos e meio. E a gente não achou que ia dar nisso, né? E muita gente também achou que, meu, é só um namoro, é passageiro, não vai dar certo. E assim, o nosso amor foi crescendo cada vez mais. E hoje a gente tá aqui pra contar essa história aí pra vocês. É isso aí. Hoje a gente tá aqui feliz por esse momento, nessa data. Com a nossa casa construída. Com a nossa casa, graças a Deus. Apesar de muitas dificuldades, como ele falou, foi difícil. Quem nos acompanhou, acompanha de perto, sabe? Que não foi fácil. Que muito foi a mão de Deus, né? Sim. Que em todo momento em que a gente achava que tinha dado errado, pelo contrário. Deus dando, abrindo uma janela pra gente. É, todos os momentos que a gente achava, meu, não tem saída. Que a gente achou que perdeu tudo. Com a mão de Deus, ajuda de muitos. A gente conseguiu a luta. É, conquistar essa vitória, né? Que assim, a gente pensa assim, meu, tanta gente tem a vida toda, né? Pra conquistar o seu cantinho, conquistar a sua casa. E a gente aí, vamos colocar, uns dois anos, a gente conseguiu. Conseguiu. E isso foi muita luta. A gente deixou de fazer muita coisa. A gente realmente se focou pra conseguir chegar aí nesse objetivo. Põe noite sem dormir. É, e põe noite, né? Sem dormir. E é isso, meu. Acho que a nossa história mais ou menos é essa. E é isso, né, amor? É, é isso, né? Então, amor, a gente já, na realidade, eu tenho muito o que te agradecer. Foram oito anos, assim, que foram muito felizes ao seu lado. Momentos que a gente passou que são inesquecíveis. Hoje eu tenho certeza, com tudo que a gente passou, com amor, com carinho, que você é a mulher da minha vida, que você é a mulher que vai me fazer feliz, é a mulher que vai estar comigo nos momentos bons, nos momentos difíceis. E, assim, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, né, por ter colocado você na minha vida, por ter dado oportunidade, né, de eu entrar na sua vida. E hoje a gente conquistou muita coisa. E se você não estivesse ao meu lado, eu não teria metade do que eu tenho hoje. Né, então, assim, a gente começou a namorar, eu tinha 19, você tinha 18. A gente era praticamente duas crianças. E hoje a gente tem, eu tenho 28, você tá com 27 aí agora. E, assim, amadurecemos juntos, crescemos juntos, conquistamos juntos. E você sabe que eu te amo muito, que eu quero o seu bem, que eu vou cuidar de você o resto da sua vida, que você, pra mim, é perfeita, é a mulher da minha vida, é aquela mulher que eu sempre sonhei em namorar, noivar, casar. E é isso que a gente realizou juntos. Obrigado de coração. E Deus vai nos abençoar e a gente vai crescer cada dia mais. Te amo, meu amor. Oi, meu amor. Chegou o nosso grande dia. O primeiro dia do resto de nossas vidas. Queria te dizer que eu estou muito, muito, muito feliz. E que você é o presente de Deus na minha vida. Desde que te conheci, eu percebi como você é especial. E a cada dia, através das suas qualidades, eu fui vendo e fui me apaixonando por essas qualidades suas. Eu poderia dizer imensas qualidades suas, como você é carinhoso, como você faz tudo, tudo pra me agradar. E você é o homem da minha vida. Eu te amo muito, eu te arrespeito, eu te admiro. E você é em você que eu confio, é você que me completa, é com você que eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. E eu te agradeço muito. Eu sei, meu amor, que a vida 2, ela não é fácil. que nós vamos passar por muitas dificuldades. E nós vamos passar por tudo juntos. Vamos ter nossos momentos felizes juntos, nossos momentos tristes juntos, se for necessário, até mesmo chorar juntos. Mas o mais importante, meu amor, é que eu sei que nós vamos viver pra sempre juntos e felizes. Eu te amo demais. Um beijo. Agora eu queria fazer alguns agradecimentos, nós, né amor? Sim. Primeiramente a todos presentes na festa. Acredito que quem está aqui hoje são as pessoas que realmente amam, são as pessoas que realmente gostam da gente. É claro que tem alguns imprevistos, tem gente que acaba não vindo, mas eu queria agradecer a todos, amigos, parentes, pessoas que realmente são próximas da gente, meu irmão, minha irmã, meus cunhados, e principalmente os nossos pais, meu sogro, minha sogra, que me ajudam em tudo que podem. meus pais, sem palavras pra falar, minha mãe é um coração enorme, meu pai é... não tem nem palavras pra descrever o quanto que ele fez por nós, né amor? É verdade. Nossa família nos ajudou muito e se não fossem eles ao nosso lado, a gente não tinha 10% do que a gente tem hoje. né, então assim, agradecer por tudo, pelo carinho, pela força, e pelo apoio que eles nos deram desde o início, desde o primeiro dia. Quando a gente batia de frente com algum problema, quem sempre estava ao nosso lado era vocês. E a gente deve muito isso a vocês. Né amor? Isso mesmo. Quero agradecer a todos, 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 que estão aqui hoje, participando do nosso sonho, né? Esse momento é o nosso sonho. Os padrinhos. E compartilhar com vocês está sendo uma alegria incrível. Quero agradecer de coração, como ele falou, aos nossos pais, né? Principalmente, porque é graças a vocês que nós estamos aqui hoje. É graças a vocês que nós estamos realizando esse sonho. Então, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração mesmo e dizer o quanto nós amamos vocês. Te amo, pai. Te amo, mãe. Amamos todos vocês. E é isso. O agradecimento é... Se a gente for falar nome por nome, a gente tem aí diferenciados lugares. A gente tem pessoas, pessoas amigos. A gente tem família, a gente tem o padrinho, tem o pessoal do Fênix. Então, assim, é sem palavras o agradecimento que a gente tem aí por vocês. É, quero agradecer também os padrinhos, como ele falou. As madrinhas, que estão lindas, lindas. Foi difícil. A cor, eu sei, que eu peguei pesada. Mas, meninas, vocês estão lindas, lindas, lindas. Mais lindas do que eu pude imaginar. Um beijo do fundo do coração para vocês, que vocês merecem. E os padrinhos também, tenho que agradecer por estar usando essa gravata rosa. E, assim, os padrinhos, o nome já diz, né? São nossos segundos pais no altar. Então, assim, eles nos ajudaram 100% em tudo. Então, agradecimento especial a todos vocês também. Muito obrigada a todos. Beijão. Um beijo. Bora pra festa! Bora pra festa! Vamos curtir seus bebas. Tchau! Amém. Amém.